Oi gente, pra gente comemorar o mês das crianças e como prometido no vídeo do piquenique, a gente vai ensinar vocês a fazer o famoso e querido de todos, bolo de pote. Gente, que tá super na moda, criança gosta, adulto gosta, criança consegue preparar também uma receita super fácil, rápida, prática e deliciosa. A gente já tá no clima de dia das crianças. Sabe o que eu acho uma delícia, Carol? Você come um bolo de chocolate e de repente vem uma acidez de uma geleia de morango, por exemplo, ou de farambuesa. Isso é muito gostoso. Ai, é bom demais. Agora, essa receita tá só no meu canal, então vocês correm lá que é muito fácil de fazer e divina. Vai que vale a pena, gente. Essa receita é muito fácil, Bé. Você viu que a gente não tem batedeira. Simples, Bé. A gente vai bater os ovos com açúcar. Bate, bate, bate e acrescenta o óleo. Bate, bate, bate e intercala a farinha, a leite e no final o extrato de baunilha com fermento. Tá pronto, tá bom? Agora bate isso. Fazer um gemadão. Nossa, eu lembro da minha avó. Gemadão. Você lembra a avó Leontina que fazia a gemada pra gente? Eu lembro que você amava. Todo fim de semana ela ia lá, batia uma gemada, mas ficava amarelinha. E não existia fuê, era no gato mesmo. Gato, ela pegava dois gatos e colocava assim, lembra? É verdade, ela fazia um fuê. Se você quiser bater na batedeira, você pode bater, mas não tem a menor necessidade. Misturou bem, agora eu vou colocar o óleo. Só na hora que eu coloco o óleo, cuidado, porque ele tende a espirrar. Então dá uma misturada antes e depois você bate. Ele vira tipo uma maionese. Agora a gente vai colocar metade da farinha e metade do leite. Vai intercalar o líquido com o seco, tá? Se você quiser fazer de chocolate, é só colocar duas de farinha e uma de chocolate. Ah, eu quero fazer de café. É só em vez de colocar o leite, colocar o café. Quero fazer de laranja. Em vez de colocar o leite, coloca o suco de laranja e raspas, tá bom? E na hora que você põe a farinha, você não pode ficar batendo muito, porque isso aqui não é pão. Aí agora a gente põe o fermento e o extrato de baunilha. Aqui a gente tá usando o extrato, que eu sempre prefiro. Mas se você não tiver extrato, quiser usar a essência, também não tem o menor problema. Eu uso o extrato também. Você não deixou um pouco pra mim? Não, é sério. Desde que eu sou pequena, eu faço bolo desde muito nova, tá? Eu sou muito, era muito pequenininha, eu fazia bolo e a Bela ficava. Ai, Carol, deixa eu comer, deixa eu raspar. Eu amo massa crua, eu gosto mais da massa crua quase do que o bolo. Pra fazer o recheio, Bé, aquele recheio de bem casado. Delícia. Dois ingredientes, leite condensado e creme de leite. Coloca tudo na panela, leva pro fogo até ponto de brigadeiro de colher. Começou a descolar do fundo, tá pronto. Muito bem, os nossos bolos já saíram do forno, já esfriaram. Muito importante deixar esfriar, tá bom? Você pode até fazer de um dia pro outro. Porque se você for cortar o bolo quente, ele vai esfarelar inteiro. Eu tenho dificuldade de abrir o pote. Porque realmente, ele é difícil de abrir, né? Porque tá no vácuo, né? Exatamente. Por que que tá no vácuo? Porque a Quinceberry não usa nenhum tipo de conservante no preparo das geleias. Por isso, tem que fechar super no vácuo, pra não ter nenhum resíduo de ar aqui dentro. E poder embolorar, estragar ou causar algum dano pra geleia, tá bom? Agora, uma dica maravilhosa, qual que é? Cabo de uma colher. Não adianta colocar a colher aqui, nessa dobrinha. Tem que colocar bem... Aê! Ouviu o barulho? Esse barulho é super importante, que mostra que realmente ela tá vedada, tá bom? Se não tiver cortador, usa o gargalo de um copo. Ou então o próprio negocinho. Ou o próprio potinho, tá? Com as rebarbas, gente, a gente não despreza, tá? A gente pode fazer com a rebarba a mesma coisa. A gente vai fechar todo o meu fundo com a rebarba. O que pode fazer é pegar essa rebarbinha, colocar, dar uma esfarelada, colocar numa forma. Coloca no forno e vira uma farofinha de bolo. Antes da gente começar a montagem, a gente já tá com os recheios no saco, tudo certo. Qual é o grande truque do bolo do pote delicioso? A caldinha, tá? Aqui é uma calda mega simples, que é leite condensado e leite só mais nada. É a mesma medida de um pro outro. Então, se eu usar uma xícara de leite ou uma xícara de leite condensado. Uma colher de leite e uma colher de leite condensado, tá bom? Fecha e chacoalha. Aí eu coloco a basezinha pra baixo, coloco ele aqui, ó. Pego a minha caldinha, rego. Este de damasco eu vou fazer só com a quinsbury de damasco, tá? Porque eu acho que fica mais gostoso. Mais leve e menos doce, né? Exatamente. Bem casadinha de laranja, delícia. Gente, esses são os nossos bolos de pote. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra gente usar todos os sabores que a gente quiser de quinsbury. A gente pode usar as massas que quiser, inclusive o topo também. Se quiser usar um granulado, se quiser usar um chocolate raspado, também fica maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam a receita, marquem a gente com a hashtag momentoqueens e corram no canal da Bela pra também ver as variações que a gente fez lá, que tá demais, gente. Curtam, compartilhem, comentem e deixem o seu like. E sejam muito felizes nos momentosqueens. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 It's not enough